Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e eu estou hoje com uma convidada especial, Sandra Dadona. A Sandra, você vai entender um pouquinho mais sobre física quântica, você vai conhecer a história de vida dela e também como você pode entender melhor como que esse mundo da energia pode fazer mais parte do seu mundo que se você está assistindo agora, ouvindo a gente por algum podcast ou mesmo estando aqui agora com a gente nesse sentido. Sandra, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui na entrevista. Ah Diego, eu sou grata, imensamente grata, estou muito feliz em estar aqui, você e com a sua audiência, com certeza. Gratidão, Sandra. Sandra, para a gente começar, conta um pouquinho para você, para a gente, aliás, da sua história de vida, quem é você, em relação até às suas decisões, para chegar onde você chegou. Conta um pouquinho para a gente, para a gente entender melhor qual foi o caminho da Sandra Dadona. Nossa, é um caminho longo, mas vamos lá. Resumindo, bem resumindo, assim, eu sempre fui muito curiosa, eu nunca gostei das coisas assim, ah, por quê? Porque sim. Ah, porque isso funciona? É porque sim, não tem porque sim. Eu sempre fui muito curiosa, ou seja, sempre fui o calcanhar de aqui dos meus professores, porque eu gostava de saber muito mais profundamente aquilo, então não tem um porquê sim na minha história, assim, nunca me contentei. E sempre fui uma buscadora. Ao mesmo tempo que eu tinha muito isso, eu sempre, eu era uma pessoa muito negativa, muito vitimista, reclamava de tudo, tinha enxaquecas muito fortes, ia para o hospital, tomava soro, enfim, era assim, na verdade, era uma, eu falo que era uma gangorra emocional. Ora, eu estava muito irritada e as minhas sombras eram muito fortes, principalmente na raiva, né? Eu falo que as sombras a gente nunca some com elas, a gente só consegue deixar elas ali quietinhas, né? Porque é a primeira que aciona muitas vezes, tem que saber qual é o gatilho para que você não desperte aí, né? O Hulk que tem dentro. Eu falava que era um Hulk e não sabia, né? E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu falei, não dá mais para ficar assim. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida, porque eu ia morrer se eu continuasse daquela forma. Então, tomando muita medicação, enxaqueca uma atrás da outra, e eu não percebia, aí é que chega o lance, eu não percebia que era eu quem estava criando a minha realidade. Que era através do que eu pensava e sentia, que era através daquela negatividade, daquela vitimização, e todo aquele jeito que eu estava levando, com crenças, etc e tal, eu não sabia que era eu mesma que estava criando a minha realidade. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito brava, porque eu não queria ser responsável. Eu queria que os outros fossem responsáveis por mim, né? E é um baita de um egocentrismo, né? Acho que os outros têm que servir a gente. Eu falo muito disso, né? Nas minhas aulas, inclusive. E aí foi onde eu comecei a estudar mais profundamente várias técnicas de cura. Então, iridologia, reiki, cromoterapia. Mas foi a física quântica que caiu no meu colo, comprovando cientificamente tudo que eu acreditava. E aí, como eu sempre quis saber o porquê do porquê do porquê, a física quântica veio me esclarecer tudo isso. Então, a hora que eu fiz a física quântica, eu fiquei encantada. Eu sou apaixonada pela física quântica. Só que, colocando física quântica tudo em ordem, né? Em tudo, todas as práticas, porque não adianta só ficar no conhecimento, temos que ter prática para mudar uma realidade. Eu comecei a perceber que faltava um ponto. Aonde ficavam todas essas crenças limitantes? Aonde que estava tudo isso? E aí, né? Depois da minha formação com a Mitigo Suami, que eu fiz com o PHD em física quântica, né? Que foi onde eu estudei profundamente a física quântica. Eu fui... Estou me formando agora na pós-graduação em psicanálise. Eu fui entender como que trabalha essa psique, esse aparelho psíquico, onde tem ego, onde tem esse inconsciente, onde tem o super ego, que é o nosso ex-interno. Porque nós somos consciência, mas dentro de nós existe um aparelho psíquico que nos trava. Então, eu sempre digo assim, você sabe muito mais do que eu, né? Porque você é estudioso da mente. Eu digo assim, nós podemos tudo em consciência, mas o que nos limita é a mente. Então, o céu não é o limite. O que nos limita é a nossa mente. Então, assim, a gente precisa realmente entender como funciona essa mente para desbloquear, para a gente conseguir transcender essa mente e viver em consciência. Então, foi isso. Foi isso. Quando eu fui buscar tudo isso, Diego, eu fui porque eu precisava. Eu fui porque eu precisava. Não tinha escolha. Eu fui na obrigação. Eu preciso. Então, eu fui no desespero. E aí, nem preciso falar que eu sofri para caramba, né? Porque querer é uma coisa e ser obrigado a é outra, né? Então, eu estava obrigada, mas eu não queria. Então, nesse freio de mão puxada, eu sofri para caramba. Para fazer a eliminação das dores de cabeça, para entender o porquê de tudo. Ixi, foi sofrido para mim. E por isso que eu prego sempre. Não precisa sofrer. Solta. Solta. Não precisa sofrer. Você precisa desejar e não ser obrigado a. Então, foi isso. Foi onde eu cheguei aqui, com muita prática, com muita... E vai e procura tal coisa e faz tal metodologia e cria outras metodologias. E aqui estou. Que bacana. Parabéns, né? Pela caminhada e até junto disso, eu vejo assim, por exemplo, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, as Apple, Spotify, Apple, Google, sabe que tem, às vezes, uma trajetória de vida, né? Então, assim, está assistindo a gente, talvez caiu agora pela primeira vez, o meu nome já te conhece, ou mesmo da minha audiência, né? Está te conhecendo agora pela primeira vez. Então, assim, tenha uma jornada no sentido de você trabalhava com alguma coisa. Então, conta um pouquinho, assim, como que foi mudar de tudo isso, então, na parte profissional, às vezes, né? Só para... Porque, assim, o que a gente mais vê, né? Que as pessoas, elas começam a descobrir e aí, no caso, começam a fazer uma... Como se fosse uma transição, né? Profissional, uma ponte, né? Como que foi esse processo? Tá. Então, vamos lá. Bacana. Eu tenho uma clínica, até hoje. Ah, legal. Aqui em Limeira, né? Eu comecei a atuar na minha clínica com 18 anos. Eu tenho 44 hoje, né? Então, eu abri a clínica. Eu sou a única proprietária até hoje. E continuei esse processo. Então, eu me formei em estética. Então, a minha clínica era uma clínica de estética. Que legal. Foi onde eu comecei a trabalhar com cromoterapia. Então, assim, eu trabalhava com estética, mas sempre focada em terapias alternativas. Depois foi chegando um tempo e eu comecei a perceber, assim, as pessoas vinham com dor, né? Ok. Eu já fazia acupuntura, né? Fui fazendo cursos e cursos. Eu trabalho com acupuntura até hoje. Tem algumas pessoas que sempre pedem alguma coisa que estão com dor e eu acabo fazendo. Porque eu também... Na verdade, eu sou apaixonada por todos os conhecimentos que eu tenho até hoje. Então, eu sempre fiquei com dó de falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo mais. Eu sou apaixonada pelo conhecimento. E é uma coisa que ninguém tira da gente, né, Diego? É o conhecimento. Verdade. Podem tirar o que quiser de você, mas o seu conhecimento ninguém tira de você. Ninguém, jamais. Então, conhecimento é algo que a gente tem que investir mesmo. Então, aí eu comecei a perceber que por mais que eu utilizasse algumas técnicas, né, de cura, entre aspas, eu tratava as pessoas, né, ou na estética ou em terapias alternativas, e a pessoa às vezes voltava com recidiva ou com dor. Eu falava, alguma coisa está errada em mim. Então, o que que eu fiz? Fisioterapia. Fisioterapia, que é uma gama de coisas. Então, eu estudo desde a grávida até o idoso, passando por hospital, respiratório, cárdio, enfim, né? Toda essa gama pra eu poder entender como que aquela pessoa fica doente. E como que eu posso tratá-la. Então, o meu objetivo na minha vida sempre foi tratar o outro. E depois com a física quântica eu fui entender que quando a gente quer tratar o outro, a gente quer se tratar, né? Tá tudo certo. Sim, sim. Procurando um tratamento em mim, porque tudo é uma projeção. Mas, enfim, fui e tal, me formei em fisioterapia, e aí eu continuei agora tratando os pacientes, que daí eram de clientes, agora eram pacientes, e acontecia a mesma coisa, Diego. Eu mudava a forma de tratar e a pessoa melhorava e voltava com dor. Eu falava, caramba, não existe cura. Olha o Diego, né? A pessoa quer curar o outro, isso não existe, né? Hoje a gente sabe que não existe. E aí eu falei que não é possível. E comecei a perguntar. Nós sabemos que todas as vezes que nós perguntamos algo, ou inconsciente, ou campo quântico, chame como quiser, ele traz a resposta, é só você estar ligado. E eu tive uma enxurrada de pacientes com dor no nervo ciático. Eu falei, opa, alguma coisa tá esquisita. Do nada apareceu vários pacientes, né? E eu comecei a perguntar, e todos eles estavam passando por algum processo psíquico, emocional. Eu falei, opa, será que tem uma ligação uma coisa com a outra? Porque dentro da faculdade, isso não existia. Corpo é corpo, mente é mente, energia nem pensar. Quando eu falasse de energia na faculdade, eu era morta. Não existia, né? Sim. Aí eu comecei a pesquisar com os meus pacientes e vi que o problema ali era emocional. E foi exatamente nesse período que a física quântica cai no meu colo. E aí eu começo a estudar que nem uma louca, porque eu fiquei apaixonada pela quântica. Comecei a aplicar nos meus pacientes, eu falei, opa, esse negócio funciona? Porque a cura não está em mim, eu sou só um mecanismo. A pessoa se cura, né? Não sou eu que cura ninguém e ninguém cura a gente. É a própria pessoa que se cura. E aí começou o processo. Então, até hoje eu tenho a clínica. Eu tenho só dois pacientes de fisioterapia até hoje, que não me largam e eu não largo. Eu acho que o apego é mais melhor do que eles. Que legal. Que são dois senhorizinhos que eu amo. E aí, assim, fica nesse processo, né? Quando eu estou em Limeira, eu atendo ou eu estou viajando. Mas abrir mão da minha cria, que é a minha clínica, eu ainda estou com dificuldade, Diego. Vou falar a verdade para você. Legal. Não, mas isso te gera um rapor, assim, é a origem de onde você veio. Acho que é super legal, né? Porque te lembra sempre os seus valores, né? O seu caráter. Eu acho que tem tudo a ver com você, né? Assim, a sua identidade, talvez, né? E até aproveitando isso, em relação a... No meio do processo, você falou, né? Então, você se apaixonou por física quântica, começou a estudar, é livro, é curso, é áudio, né? Estão baixando tudo. E naquele momento, o que você sentiu, assim, em relação a desafios, né? Porque você tem um grande crescimento, né? Você tem vários conceitos, várias escolas, vários pensamentos, às vezes até um pouco distintos uns dos outros. Então, você complementando tudo dentro de... Para você fazer sentido, né? Mas aí, como que foi você soltar isso, né? Qual foi o maior desafio que você viu? Tanto com a física quântica, mas com qualquer tipo de metodologia que você tenha aprendido para passar isso para as pessoas, pacientes, clientes. Tá. O maior desafio que eu senti, no meu processo disso tudo, foi exatamente eliminar as crenças limitantes. Porque as crenças limitantes eram uma proteção para mim, eu acredito que para muita gente. É aquilo que eu acredito, eu não quero abrir mão, porque... Como é que vai fazer? Eu sempre acreditei nisso, né? Então, o grande desafio para mim foi abrir mão das crenças limitantes. Entender como funcionam as crenças, fazer as eliminações e trocar a crença limitante por uma outra. O que? Na verdade, quando eu comecei a estudar, nem tinha tanto material assim. Hoje em dia, a gente tem N pessoas falando, e-books e tudo. Mas na minha época, eu não tinha nada disso. Tinha Helio Couto, que é um pouco... Mas na época, eu tinha uma raiva do Helio, porque eu falava assim, esse homem é muito bravo. Ele vinha com aquela agressividade dele, que na verdade não é dele, é minha, né? A gente começa a entender as projeções, né? E muitas vezes eu desligava tudo e falava, não quero ouvir esse homem. Ele é muito grosso. Que legal. Na verdade, era eu, né? E assim, tinha Helio Couto, alguns livros, não tinha tanta coisa assim, né? Em inglês, talvez, né? Mais coisa em inglês. Exato. Amite ainda começando a chegar as coisas do Amite para cá. Só que na época, para mim, ele falava praticamente em hebraico, porque eu não entendia límpua nenhuma do que ele estava falando. Porque é muito profunda a linguagem de Amite, né? No treinamento dele também, quando eu fui, no segundo dia eu queria ir embora, porque eu falei, gente, tudo que eu estudei até agora parece que não quer ir para nada, porque é muito mais profundo do que eu imaginei. E aí foi, e deu tudo certo, né? Mas o grande desafio foi isso, e eu acho que o desafio maior ainda, Diego, é manter a mente equilibrada. Legal. Manter a mente equilibrada no sentido de focar no positivo. Eu tinha uma crença muito forte de que as pessoas que falavam disso, seja Amite, seja alguns outros, que é Hélio Couto, enfim, né? Os grandes mestres aí, para mim, eles viviam em equilíbrio. Ah, sim. E é o equilíbrio, né? Não ter altos e baixos emocionais, não acordar um dia mal. Acreditava que eles conseguiriam manter uma estabilidade mental e emocional. Hoje eu vejo que não é assim, que isso é uma utopia, na verdade. Nós nunca temos que conseguir, por quê? Porque nós temos um inconsciente dentro de nós. Então, o inconsciente está mandando várias, várias informações, todos os dias, a todo momento, bombardeando a gente, e não tem como a gente ter... O grande lance é descobrir assim, os altos e baixos vão fazer parte. Certo. Mas desde que não sejam picos, muito altos de euforia, de alegria intensa, e muito baixo de depressão, vontade de ficar só dormindo. Então, sem os picos, os altos e baixos numa onda bem é normal. Ah, tem uma hora, ah, hoje eu estou um pouco desanimado, mas daí você faz alguma coisa e muda. Então, isso era uma crença minha. Não sei se você teve essa crença também, de que as pessoas mais no top são todas equilibradas, né? Eu não sei se você escuta, mas às vezes as pessoas perguntam assim, mas você acorda desanimado algum dia? Porque para mim é muito ruim. Eu falei, gente, lógico, sou humana, todo mundo acorda desanimado, uma hora ou outra, né? Não tem como. Sim, sim, isso é verdade. Até tem o Joe Dispensa, né? Que fala também sobre isso. Ele comenta, na verdade, a gente... Eu acho que é legal a palavra que você usou na utopia, né? Tem até o livro, né? Thomas Moros, né? Utopia. E aí, tem tudo a ver com a gente, mas a maneira que a gente reage que muda, né? Então, isso que é legal. A gente tem, pelo menos, consciência, né? Que a gente é assim. Que tem gente que, na verdade, está no automático, né? E não percebe. É, até aproveitando, assim, aí foi legal, né? Você ter falado dos seus desafios e em relação às pessoas que recebem o seu conteúdo. Eles também sentem, nossa, essa física quântica, meu Deus, é muito difícil. Quais são os desafios para passar? Porque você é uma pessoa, né? Muito rica em conhecimento. Então, gosta de aprender. Como que você vê, assim, para as pessoas capturarem isso? Você enxerga que tem alguns desafios, assim, que você está percebendo? Que você percebe várias vezes acontecendo? Diego, eu, pelo menos, os feedbacks que eu tenho, eu tenho a facilidade de colocar as coisas mais mastigadas. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, por exemplo, ah, é um trecho do livro do Amit, por exemplo, eu fui ao ano passado no workshop do Amit com cinco alunos de Campinas, né? Mas chega uma hora que eles falaram assim para mim, viu? Não estou entendendo lupa do que ele está falando. Você vai ter que dar aula para a gente de tudo que ele falou, né? Mas é a forma que eu entendo, que é uma forma muito simples. Como eu fico questionando o tempo inteiro, fico questionando, eu tenho que fazer uma forma que fique simples para eu entender. E, às vezes, se eu conversar com alguém que entende muito de física, aquelas partes mais coloquiais, assim, vai falar assim, meu, você não sabe nada. E pode até ser, não sei. Mas é a forma que eu entendo e, do jeito, da forma que eu entendo, eu passo para o outro. Então, eu tenho essa facilidade, né? Então, o mais que as pessoas ficam na dúvida e me perguntam muito é quando eu falo que a gente, que não existe o outro, que existe só a gente, né? Nós nos projetamos nos outros. Isso é o mais difícil das pessoas entenderem, por mais que leve, mastigado para todo mundo. Porque nós somos observadores, nós vemos o mundo conforme os nossos olhos. Tudo chega dentro da minha psique, tudo que eu vivi, né? E as pessoas não entendem que a informação que chega, ela é neutra. Sou eu que dou sentido a ela. Como? Conforme o que eu sou dentro da minha psique. Todas as minhas histórias. Porque, para mim, pode ser que o João seja chato, mas, para você, pode ser que ele seja super legal. Qual que é a diferença? O João continua o mesmo, né? A gente só se projeta. Esse é o grande desafio da minha audiência, entender como funciona isso. Legal. Isso é bom, né? Porque leva a pessoa a dar um nó, né? Às vezes, no começo, né? O que acontece com muita gente, porque é tudo novo. Meu Deus! Então, tudo que eu aprendi. E, dependendo do caso, a pessoa tem que se remodelar, fazer uma transição mesmo. E aí, é uma pessoal financeira, profissional, né? Cada um tem um estágio, né? E aí, um pouquinho aliando essa parte do pensar, né? Então, do sentir. A gente pode falar um pouquinho da metodologia que a gente usa aqui, que é a alquimia da mente. A gente fala muito da mentalidade. Então, como que a pessoa pensa. Se pensa no sentido de mentalidade rica, pobre, uma mente positiva, uma mente negativa. E, no seu trabalho, Sandra, você vê que isso é importante? Como que você trabalha isso, né? No sentido até da física quântica, para a pessoa entender que a responsabilidade já está dentro dela, a cocriação já está dentro dela. Como que... Essa conexão com a mente, como que você faz no seu trabalho? Bom, primeiro, isso é tão real que se eu não tivesse entendido isso e colocado em prática, eu não sei nem se eu estava aqui mais, né? Porque a minha mudança de vida foi justamente pela mudança mental. Eu tive que largar essa parte negativa e vítima, né? Que hoje nós sabemos que o vítima vibra tão baixo quanto a culpa. Então, assim, como que eu trabalho isso com as pessoas da parte positiva? Como eu sou terapeuta, eu sempre faço o seguinte, e foi o que aconteceu comigo. Primeiro, as eliminações do negativo. Porque, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, para os meus alunos, eu explico assim, imagina uma lâmpada, ela brilha, na sua totalidade 100%. Mas se tiver um monte de bichinhos grudados nessa lâmpada, ela continua brilhando 100%, mas ela não aparenta. Ela vai estar sem foco, ela vai estar apagada. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus alunos, enfim, primeiro, vamos eliminar o negativo. para depois colocar o positivo. Então, isso foi até uma forma de estudo meu, porque eu tenho alguns amigos que falam, não, quem da física quântica precisa só focar no positivo, muda o jeito de pensar. Só que a gente tem que entender, que a gente tem uma mente dentro da gente. E 95% são inconscientes. Então, a nossa mente funciona assim, se eu vejo uma pessoa entrando por aquela porta, e ela se parece com um ex-namorado meu, que foi um caso mal resolvido, a primeira coisa que vai vir é angústia. Então, não adianta eu ficar só focando no positivo. Não adianta só eu ficar pensando naquilo, porque meu inconsciente, ele vai mandar, muitas vezes, ele manda sem lembranças, porque toda emoção no inconsciente, ele é energia livre, que a gente chama na psicanálise, ele passa, ele vem, pode não passar o pensamento, a lembrança, porque muitas vezes, a gente tem mecanismos de defesa dentro da nossa mente, porque se eu lembrar do fulano de tal, aquilo vai ser doloroso para mim. Então, a minha mente me protege daquilo, e vai vir só angústia. Eu olho para aquela pessoa, eu não vou com a cara dela, mas eu nem sei porquê. Acontece bastante. Eu não gostei do jeito da pessoa, mas eu não sei porquê. Mas, o que minha mente fez? A mente holográfica, ou a mente projetiva, e para mim, fica mais claro que todas as técnicas são a mesma coisa. Todas as ciências falam da mesma coisa com linguagens diferentes. A minha mente vai buscar lá atrás o meu inconsciente, ela traz. Então, não adianta só eu ficar no positivo, eu tenho que fechar as minhas feridas internas. Tem que ser feito, porque a minha mente é holográfica, ela vai buscar as historinhas lá atrás. Ela vai buscar no banco de dados, algo que você já viveu parecido com aquilo que você está vivendo agora. E a gente fica numa roda viva, a gente não sai nunca. E para sair, eu preciso fechar feridas, para depois eu começar a colocar o positivo. Posso fazer os dois ao mesmo tempo, Diego? Posso. Eu posso eliminar o negativo e colocar o positivo. Colocar o... eliminar o negativo e colocar o positivo. Não tem problema. Sim. Mas eu preciso mexer lá atrás. Eu sei que é dolorido, eu sei que é chato, a gente foge, as pessoas desmarcam, sessões. Faz parte, mas é um processo. O quanto eu quero, né? Não existe transformação sem autoconhecimento. Não existe. Que legal. Essa é uma frase bonita, não existe transformação sem autoconhecimento. E como você também disse aqui, a cura não está em mim, está na pessoa que quer se curar. Então, é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Então, basicamente, você já tem a cura, você já tem a transformação dentro de você. E às vezes, é meio revolucionário. As pessoas, elas estão tão acostumadas com o remedinho, com o governo que faz as coisas, com a economia que tem que dar certo. E aí, no caso, acontecem algumas coisas como podem acontecer, são ciclos, às vezes, ou mesmo que as pessoas nem imaginam como acontece nesse momento que a gente está passando. Só que, ao mesmo tempo, a forma de lidar isso é completamente diferente. pessoas que vão para um lado mais emocional, outras pessoas que já conhecem um pouco mais da física quântica para entender melhor. E aí, até você que está... Pode falar, desculpa. Não, não, é isso mesmo. Ah, tá. Aí, você que está assistindo, ouvindo agora, só para te lembrar, todos os links da Sandra estão na descrição. Independente se você estiver no Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts, se você está no YouTube, está aqui na descrição. Clica em todos, baixa todos os e-books, segue ela no Instagram, no Facebook, tem o Telegram também, eu creio que está lá também, tem o site, os treinamentos também, está tudo lá, aqui embaixo. E se você tiver no nosso blog, também está aqui, aqui embaixo, tá bom? Eu falei tudo disso porque a gente vai finalizar agora com uma dica final. Então, é só para dar um gostinho maior, para você conhecer um pouquinho mais o trabalho da Sandra. Sandra, eu estou adorando, eu estou fazendo muitas anotações já aqui, né? É muita coisa, porque eu vou anotando, porque eu aprendo bastante, sempre entrevistando outras pessoas e como dica final, o que você poderia aí agregar, né? De experiência para a gente que está assistindo, ouvindo agora. Olha, uma coisa que eu falaria de todo o coração, porque é o que eu fiz para mim e o que foi bom para a gente, a gente quer passar para o outro, né? Porque, na verdade, o meu caminhar foi esse, tratar a mim para depois tratar o outro. Gente, a única coisa que eu falo, sai o mais rápido possível da Matrix, como que eu faço isso? Treinamentos, terapias, livros, mas não é teoria, não, não é só teoria. O conhecimento, ele tem uma mudança até um ponto, mas é a prática que vai fazer a sua mudança, mas não existe transformação sem autoconhecimento. Se você não se conhecer, você vai derrapar e não vai adiantar, você vai ficar parado no meio do caminho. Então, precisa de autoconhecimento. Faça terapia com uma pessoa que você conhece, que você confie. Eu sempre falo no set terapêutico, assim, que é o único lugar, Diego, que a gente pode ser agente, sem máscaras. Eu posso falar o que eu quiser no set terapêutico, eu posso, eu como terapeuta, eu ouço qualquer coisa, sem julgamento. Eu posso ser quem eu quiser ali de cara limpa, justamente para poder fazer a minha autotransformação. Então, se a pessoa quiser realmente sair da matriz mais rápido possível e quiser transcender essa mente que vem aí, você precisa conhecer suas sombras e para isso você precisa fechar feridas. E para fechar feridas, você precisa de terapia, treinamentos, livros, enfim. E a sua realidade precisa entender disso, que é você quem cocria ela. Legal. Excelente, hein? Nossa, eu marquei aqui você que está assistindo ou ouvindo agora, siga a Sandra, está todos os links aqui na descrição. Sandra, eu quero agradecer demais a sua contribuição. É um papo rápido até, uma entrevista super rápida, mas eu sei que vai ajudar muitas pessoas a te conhecerem, principalmente da minha audiência. A sua também audiência vai chegar aqui e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também. Com certeza, ajuda a expandir essa frequência vibracional de luz, de prosperidade para mais pessoas. com certeza, isso vai se espalhar para mais pessoas no mundo, porque hoje a gente sabe que a internet possibilita a gente chegar em lugares que a gente nem imagina. Gratidão novamente pelo seu tempo e sua disponibilidade aqui com a gente. Imagina, eu que sou grata mesmo, imensamente, e muito amor aí, muita, do amor transcende em tudo, o amor transcende, cura, enfim, traz prosperidade, abundância. Eu que sou grata por essa troca que realmente nós estamos na nossa missão de vida, que é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, sou muito grata pela oportunidade. Gratidão, Sandra. Pessoal, cliquem nos links da descrição, estão todos aqui disponíveis, independente do podcast, no áudio, no vídeo, tá bom? E nos vemos em mais vídeos. Muita luz e prosperidade, forte abraço, até logo. Muita luz e prosperidade,